Serviço Saúde Município Dili introduz a efetividade vacina Pfizer para encarregado estudante de escola secundária e técnico vocacional Becora. Serviço Saúde Município Dili, Lihusi Centro Saúde Becora, a la terça-feira, advocacia durante Louron Rua, para encarregado estudante de escola secundária e técnica vocacional Becora, com a implementação vacina Pfizer e a escola. E a advocacia, a equipa de saúde, introduz efetividade vacina Pfizer, para a barra que tenham se nulo resindrua, todos se nulo resindri tu. Diretor da escola secundária e técnica vocacional STM Becora, Francisco Guterres, confirma, e este é o maior estudante tenham se nulo resindrua, todos se nulo resindri tu também. Precisa a advocacia, o Ministério da Saúde, para encarregado Cira, para que implementa a vacina. Nihatuir, o governo implementa a vacina Pfizer, horde contra a Covid-19. o governo implementa a vacina Pfizer-欣 navy. Ação, ação acontece. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação, ação. Ação, ação, o departamento de Saúdia informa o processo de participação de vacina. Onde nós formamos para a permanência ou convenção de vacina para os autorizadores de participação na vacina. Total estudante da Escola Técnica Vocacional Becora, Liu Rihong Ida, composto rústico de apartamento de informática, construção civil, eletrônica, eletricidade, mecânica, produção, não mecânica, automóvel. Inês das Dores, Lucas Monteiro, RTT.